Oi, tudo bem galera, estou aqui passando para agradecer a vocês, sou colhido aqui da Casa Rosa, graças ao apoio de vocês e as doações que a gente recebe, o apoio da Doritos que a gente teve aí, consegui manter a Casa Rosa e ter alguma coisa para a gente poder fazer uma doação, uma boa ação também. Muito obrigado a todos aí.